Bom dia meus pescadores, eu já gravei a pouco um vídeo para vocês falando dos cuidados com isca soft, porque derrete, porque não derrete mas eu vou botar uma introdução aqui pedindo para vocês passem para a gurizada, passem para os amigos nos grupos de pesca do whatsapp para chegar um pouco mais de gente, para o pessoal não ficar perdendo isca à toa, não ter o conhecimento de porque elas derretem ou não derretem estragam, o que acontece, um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre isso, eu gravei a pouco para vocês, vou colocar essa introdução só pedindo para vocês compartilharem para os amigos nos grupos de pesca, fechou? Fiquem com um outro boa tarde aí que vai sair para vocês, um abraço Boa nas pescadoras, como é que estamos? Como sempre, tudo tranquilo? Curiosado aí, como nessa época da pesca de inverno, a pesca de fundo, vem falando muito das iscas soft e a gente tem se deparado com algumas pessoas reclamando, deu um ponto que a isca soft derrete, a isca soft estraga, não dura tu deixa guardado quando vai usar, está colado em outra, alguns reclamando, a isca da monster derrete por conta e não, não sei, aquele assado, bom, a gente hoje vai passar para vocês um pouquinho do que a gente sabe sobre isso mostrar um pouco do que eu já tenho da experiência, do que já me aconteceu ou não aconteceu, deixou de acontecer e o que a gente faz para isso, para lidar com esse problema, de isca soft se derreterem, se entortar por causa de alguma coisa então já vamos direto ao básico, vou mostrar no prático para vocês aqui está o meu material, como chegou da última pescaria já vamos abrir aqui, a pochetezinha, dá boa, a gente tem para venda aí, 114, baita pochete deixa eu dar uma olhada aqui, como é que está disposto o material aqui não tem nenhuma soft, ó, a pesara, a frogzinha, o letal 70, aqui já começa ó, como é que está, tudo atirado, ficou molhado da última pescaria X-Swing, cheia de grama, tá, inteira, atirada dentro da pochete isso que a gente tem, ó, a outra X-Swing toda suja isso que aqui a gente tem um mortalzinho, para as outras softs um grube importado sorte que ele já estava seco do produto que vem na volta dele ele chegou a pintar um pouco aqui, ó, deixou um pouquinho verde isso aqui foi dele que fez misturar esse K-Soft, aqui já foi um erro, ó, tá pescando, troca rápido e joga tudo para dentro da pochete chatezinha da deconto tá cheio, se não chegou, quando sair esse vídeo, tá chegando enviaram sexta, hoje é sábado de tarde não deu pesca, vamos gravar o material para vocês tá aqui, ó todo mundo inteiro já com uso, ó, um monte de grama que está na isca todo mundo inteiro spinnerbait, com grubezinho de plastisol todo mundo inteiro isso aqui estão mal acondicionados elas, as monsters em si, eu posso misturar todas agora, entrou alguém de fora vai derreter, se encostar o material sozinha eu queria colocar para vocês não é a isca que estraga ou a isca que derrete se não, deixa eu ver, acho que eu tenho um exemplo aqui para vocês deixa eu ver ele embaixo do balcão tá aqui, ó isso aqui eu coloco os grubos separados por cores mas eles estavam vindo isso aqui e acabou não indo olha o que tem aqui dentro uma X-Win da Monster que o pessoal reclama que seria a que mais derrete essa isca que eu ganhei da Monster um monte numa promoção no verão passado no início do verão passado e ela está tirada aqui, ó tem uns grubizinhos velhos aqui dentro é, grubizinho estragado que não vendeu, ficou uns chedizinhos e essa isca está aqui chega a ter até pouco e por que ela está inteira? viu, a isca por si própria não derrete ela derrete por outros fatores que é o que eu falei dessa aqui uma só, te encostar na outra vou passar depois os fatores que a maioria do pessoal não sabe olha aqui olha aí como é que está isso aqui o cara chega e não tem tempo de arrumar as coisas, né I-1 a ticha outra criatura da I-1 o pessoal não viu não saiu muito vídeo ainda mas a gente está usando, ó esse aqui da I-1 esse frogzinho o J-Bad J-Bad acho que a gente não tem mais não consegui mais olha aí, ó Monster solta deu uso ó inteira ó isso que estava junto com o I-1 só que as I-1 novas tem vindo sem aquele produto que elas vinham na volta olha aí, está do peixe aqui mais uma Monster eu uso inteira isso que essa aqui está na lida outro shedzinho da Monster inteiro isso que estão mal acondicionados como é que é o bom da gente acondicionar? saquinho separa as suas iscas por suas cores ou por suas marcas em saquinho aí pode atirar à vontade para dentro da tua caixa para dentro da tua bolsa olha aí, ó isso que na hora na hora é isso que o mesmo que eu deixei e um com o Monster nenhuma fez nada uma na outra que é o principal fator de derreter olha aí, ó a lagartixa está na montagenzinha inteira essa foi a bagunça e o erro que eu fiz aqui grubizinho cartão do gaúcho pesca esportiva parceiro eu fui pescar ele me deu o cartão acho que é primo dele que faz guia onde é que ele faz guia? agora eu não me lembrei lago de palmas eu acho deixou comigo está em contato com o galo mauro gaúcho tá? e aqui está na pochete que eu estou mostrando para vocês então um fator de derretimento de soft mistura de marcas vamos para a minha caixa de soft mesmo essa aqui é a minha bolsa de pesca é a principal que vai tudo tem capa de chuva tem alicates tem protetor solar essa aqui eu sei que eu dou de mão nela e sai para pescar lá na hora é a pochete minha caixinha de isca olha o frogzinho óbvio magic stick nakamura letal 70 zig zag a crazy frog zake fish poderosa quimerinha boto a minha seleção do dia que eu quero usar e vai na pochete mais uma para o bolso ali é muito solto aqui está minha caixa de soft velha faz tempo que ela é só que está pequena já vamos ver o que acontece aqui tem o soft da i1 antiga que tem aquele produto fica no pacotinho dela tem umas bailarinas não lembro o que marca aqui uma está solta todas estão no pacotinho dela criatura da i1 antiga também olha o pessoal que fala que monster derrete essas duas aqui maction slim e essa pedal x desde a minha primeira olha essa aqui já tem uso cortado ali desde a minha primeira compra da monster elas estão atiradas dentro dessa caixa aqui à toa pegando em outras soft e nunca derreteram tá inteirinho sem nada tirando os talhos dos dentes das traíras que tem ali vocês não vão ver tá inteira e daí o pessoal está reclamando muito que monster derretia aqui está a prova que não derrete aqui tem uma desde o verão passado tirada essa aqui eu abri a loja há mais de ano e meio em janeiro faz dois tá aqui tirada ficou não arrumei olha aqui olha a papinha mistura mistura de soft ainda mais essa soft importada isso aqui era branco tá rosa tá colando aqui ó virou um chicletinho colou tudo misturei grub numa marca com outra soft importada colou tudo isso aqui é lixo agora dá pra aproveitar alguma coisa virou um nhac vai ficar com coisa nas mãos ó isso que o grubizinho simples de plastisol misturou com outro importado pintou todo porque esse aqui tem uma papa uma coisa então não misturem e na caixa ah eu deixei na caixa assim como essa aqui ó deixei na caixa separatinho bonitinho derreteu aí está o segundo ponto que eu quero passar pra vocês que eu aprendi de fora se é totalmente verdade eu não sei mas creio que sim o produto o plástico da caixa vocês pegam um presente novo um brinquedo de criança e torna na caixa aquele cheiro de plástico né então o material do plástico reage com a soft nessas aqui pode ser o que aconteceu mesmo elas com marca diferente e na caixa porque quando eu peguei essa caixa elas foram uma das primeiras a entrarem aqui então o plástico era novo talvez e aí soltou essa substância reagiu com a soft tchau derreteu as M-Action entraram quando eu abri a Pedal-X as M-Action as Monster entraram quando eu abri a loja tchau aqui essa caixa já estava já estava opaca velha seca talvez então ela não soltou esse solvente que acaba derretendo os nossos soft aí a Cruzada vem comprar uma caixa novinha compra um monte de soft larga ali em vez de ficar um mês sem pescar quando volta tá o chicletinho de soft aí o cara tem que se indignar mesmo pá derreteu mas aí é bom ter o conhecimento pra saber como é que a coisa funciona aí já salta seu Alexandre ah é a Z-Main não derrete a Z-Main não derrete a Z-Main não estraga essas Z-Main que vocês estão tanto atrás há uns dois anos tive pra pescar olha aqui ó na minha caixa de soft ó dentro do saquinho tem uma inteira você sabe a gente é sincero totalmente com vocês eu não gosto comprei um pacotinho tinha um três usei uma cortou toda não lembro se peguei traíra acho que não peguei a terceira está aqui e a segunda a segunda é de é pro seu Alexandre fã da Z-Main tá aqui ó aquele Z-Main não derrete Z-Main não estraga assim ela vem no saquinho tu acaba deixando o saquinho essa aqui encostou em alguma creio da I-U porque ela tá vinho eu tenho criaturas vinho da I-U aqui ó derreteu as patinhas uma Z-Main original DSX Elastec DSX mas não adianta encostou em outra reagiu com algum produto vai derreter olha ó descolou as patas quem é que é de presente essa Z-Main capenga e vamos fazer um sorteio dela não tem ela está que ficou isso tem até cabelo grudado por mais por melhor que seja Z-Main pra mim depois é a Monster se entrar alguma coisa que reagir com ela vai estragar vai derreter então o primeiro conselho é bota no saquinho pode ser que a tua caixa tu esteja usando ela não ela não dá essa reação com a isca mas aqui ó tem I-U solta aqui tá uma meleca ali no fundo aí eu usei essas I-U ah tá vazio o espaço vou ali jogo umas e meia uma onstra aqui dentro e essa olha aqui ó que fica lá no fundo a olho até não aparecia eu raspei bem o dedo no fundo saiu a meleca das iscasofts só que se eu encostar na outra vai derreter então acho que um pouco da experiência minha era isso pra passar pra vocês o que que derrete o que que não derrete tal marca derrete ou não nenhuma marca derrete por conta nenhuma senão essas iscas aqui esses grubizinhos aquela monstra que tá ali um ano e meio tinha derretido isso que tá dentro de um plástico só que pode ser não atóxico sei lá como é que chama esse plástico não reagiu nunca nem com a da monstra que tá ali dentro ó tiradinha então usada isca com isca a sujeira da Isca Soft na caixa e o produto da caixa então não quer perder dinheiro comprou a Isca Soft cara parece que nem eu faço ó saquinho até porque tu tá com a tua pochete com a tua mochila tu pode desagrar pra dentro sem problema nenhum ainda mais a nova que não usou a que tu usou já foi paulhada não precisa cuidar tanto ó essa pobre bicha pior que isso aqui não foi traída boca aberta aqui foi arremessada e ovo pra trás e deu e tinha uma cerca atrás sorte que pegou sua isca não engana chãozol senão quebrava a vara no tempo da arremessada olha aí ó ex-frog tá todo mundo aí cuidando direitinho nada derrete outra em outra caixa aqui ó tem mais um bom pra Isca Soft ó ex-frog é tirado dentro de uma caixa nova tem aquele cheiro de plástico pedindo pra estragar uma montagenzinha com a hélice na frente faz muito tempo que eu tenho essa tirei de uma isquinha e deixei tá aí ex-frog que vocês viram no vídeo anterior ali faz uns 2, 3 vídeos tá aí o cotoco cotoco e caolho atirado na caixa zero aí ó como eu gostava de cuidar mais as softs antes de usá-las novinhas ó tô com as monster tudo em um saco coisas diferentes não houve problema nenhum ó M-Action 15 inteirinha M-Action 15 natural essa aqui já tomou de pau pra caralho ó as pegadas faltando colinha debatida essa aqui já tomou laço mais uma verde limão e um chadizinho bota o tempo num saco não tem perigo de encostar porque essa aqui como é uma caixa de isca que vai com bastante isca diferente daqui a pouco vai um group por cima cruzou alguma isca soft no lugar então vai pro saquinho do group vizinhos então os saquinhos esses são os malvados importados que tem aquele produto que deixa na caixa procurar não soltar esse tipo de soft que tem esse produto procurar não soltar na outra caixa pra não contaminar essa caixa que eu vou ter que botar tudo pra fora e lavar ela com sabão forte é uma coisa pra tirar essa nhaca dessas iscas agora a caixa nova não tudo no saquinho não tem perigo em incomodar vamos ver mais exfrog velho lá nos vídeos solto dentro da caixa junto com a montagem da chatter tá inteiro sem um derretidinho tudo normal isso que tem tem outro grupo na mesma sessão dele aqui na caixa mas é creio ter tirado umas dúvidas de vocês nessa parte da isca só as iscas esse aqui foi feito de frasmonster essa aqui tá novinha tá brilhando ainda tranquilo começa a secar quer proteger medic lures renovador da isca soft vai ver a diferença ela tá opaca meio querendo tá pegajosinha assim de suja tu passa a isca a ficar zeada assim como medic line medic lures ainda não tinha tirado nenhum pra mim como eu deixo as iscas em saquinhos o medic line eu tô usando a minha linha da crawl 023 tem uma aqui que tá separada pro amigo traíra na linha o Jonathan eu tô usando ela desde o desde o início do verão passado todos os vídeos que vocês viram com a minha nilsole já tem essa linha essa linha saiu da minha lubina antiga que eu usava passei pra nilsole eu tô com a mesma e ela não rebentou até hoje só que ela tá sempre úmida com medic line eu já tinha relato do nosso amigo Gabriel Dalmulim que deve estar olhando aí que a linha 4 fios da crawl dele durou um verão um inverno e um verão e ele trocou o tempo que ela durou a linha multi filamento não dura tanto assim pra nós da traíra pescando água apenas sujeira e as crawl duraram e passando a medic line não sei quando é que eu vou tirar minha linha da carretilha eu tô com uma nova 9 fios ali pra testar e não quis botar 68 fios fora ainda pra botar a nova do tempo que durou então ó magic lures pra as iscas soft magic line pra linha multi filamento tem que ter cuidado no material vocês pagam as vezes aqui no Brasil ele não tem valores baixíssimos de iscas e coisa a gente paga um valor decente mas é um valor então vamos ter uma coisinha pra cuidar meu magic line por exemplo não vai usar que nem a pessoa mostra na propaganda aqui ó botando por cima pega ali no carretel toda a linha bota toda a linha pra fora enrola uns 10 metros passa um pouco enrola 20, 30 metros umedece pertinho daí tu não bota o produto fora eu já devo ter passado mais de 15 vezes e não senti baixar metade do meu então o valor que ele vai ter trazer à frente tu vai acabar ganhando dinheiro então é o que eu acho curiosado vou arrumar minhas softwares aqui que tá uma bagunça ajeitar pegar uma caixa nova grande ali vou fazer isso aqui e aí ó quem quiser é só pedir eu quero as emendas detonadas essa inteira aqui tá aqui eu não nunca gostei dela não usei vamos ver se uma hora eu passo um boto num sorteio ou o que pra vocês voltou pra Alexandre que é fanático por elas deixou a gurizada um abraço boas pescarias que hoje eu fiquei sem segui trabalhando que tá cheio de coisa pra gente fazer bonézinho da Lumes olha aí ó Lumes Roots um monte de varinha da Lumes ó coisa fina depois eu vou apresentar pra vocês mais uma coisinha que eu achei pra mostrar pra vocês frogzinho bad frog da Bad Line é borracha também é um material uma coisa química claro isso aqui é velho que dói lá do início dos bad frog tá com anzol grosso aquele chumbo olha aqui ó está da isca não tem mais como usar porque ela se cola tu puxa pra um lado ela cola do outro é uma borracha o tempo vai agir nela algum material que ela pegou por aí pelas caixas ó ela se cola não consigo deixar ela normal pra poder usar não consegui mais usar essa isca isso é pra mostrar que nada é pra sempre também nem mesmo um frog ela não teve o cuidado de ficar com tal qualquer na caixa pra não tirar a umidade ó estraga também um abraço tchau tchau tchau